Presidente, tem uma solicitação aqui do Nelson Spolaor, lá de Sapiranga, que diz que desde 2010 eles vêm pedindo a extensão do Trensurb até Sapiranga, passando ali pela Fevale, onde tem muitos alunos. Tem essa possibilidade? Ou isso ficaria para depois de Alvorada? O que eu digo, Rosane Stout? Se nós tivéssemos dado continuidade à empresa Trensurb nesses 40 anos, eu tenho certeza que nós estaríamos em Caxias. Caxias está a 60 quilômetros da nossa última estação. Imagina o que seria a integração do nosso estado aqui, se nós tivéssemos feito investimentos aos poucos durante esses 40 anos. Claro, todas as regiões que estão próximas ao eixo da Trensurb demandam. Agora, claro, nós temos que ver aonde está o maior contingente de pessoas que acessa Porto Alegre. E nos estudos da Trensurb, lá de 40 anos atrás, já previa a extensão para Alvorada, Cachoeirinha e Viamão. Então, a prioridade do Trensurb é onde tem o maior volume de passageiros. É evidente que se pode chegar a outras regiões, mas não no curto prazo, não imediatamente, porque, veja, 15 quilômetros de trem custa algo em torno de R$ 3 bilhões. Tem mais ouvintes, Rosane? Nossa! Para fechar, então vamos dar prioridade para os ouvintes? Vamos dar prioridade para os ouvintes. Os ouvintes também reclamam muito aqui, a gente falou lá no início, das interrupções. Que muito, praticamente, uma vez por semana, né, Stout? É, algumas semanas nós tivemos mais de um dia. De um dia, e aí transtorna a vida de todo mundo. O que vocês estão fazendo para reduzir essas intercorrências? A gente sabe que tem roubo de fios, que é um problema dramático e que tem até uma substituição por um fio de menos valor, digamos assim, para os ladrões, né? Mas o que mais está sendo feito, presidente? Na verdade, esse tema do roubo de fios nos trens mais modernos hoje não existe mais, porque a comunicação é toda via rádio, via rádio digital, etc. Não precisa cabos, né? Mas nós ainda vivemos neste sistema antigo. Estamos fazendo, a Trisub está fazendo placas com 400 quilos cada uma para tapar todas essas canaletas. Mas é um custo também nos 40 e tantos quilômetros que a gente tem que fazer, né? Algumas partes não são expostas, mas outras que são expostas, está sendo feita essa obra de tapar as canaletas. E com relação às paradas do trem, por exemplo, na última semana, parou o trem, aí eu ouvi, ah, problema técnico no trem. Não, o problema técnico é que tinha uma pessoa caída na via, desmaiada em cima da via. Não é problema do trem, né? Então, são intercorrências que às vezes... E aí atrasou, parou, atrasou, tem que chamar, né? Para tirar da linha, etc. e tal. Polícia, etc. Bom, aí gera esse problema para a população, né? Parada mesmo do próprio equipamento, os atrasos sim. Quando rouba cabo, atrasa. Não tem como, porque faz uma operação manual. Mas, do contrário, né? Nosso objetivo é o trem não parar. Essa é a prioridade zero da trem sub. Não parar com segurança e com conforto para os passageiros. Nós estamos em cima da hora... Mas tem... Pode fazer mais um... Vou fazer uma perguntinha ainda aqui. É sobre a possibilidade de as pessoas pagarem por trecho utilizado. Isso está fora de cogitação? Existe algum estudo? Porque muitas pessoas pegam assim, pegam em São Leopoldo para descer em Esteio. Eles dizem, daí paga, fica muito caro. Ou pega em Novo Hamburgo para descer em Carroço. Mas não fica caro. É uma passagem rodoviária comum, urbana. Hoje custa R$ 5,00. O trem custa R$ 4,50. O que nós temos que fazer com o trem, né? É buscar esta modicidade tarifárica. Enxugando os custos da empresa, modernizando a empresa, fazendo essa compra de energia primeiro no mercado cativo. Depois, com geração própria, nós vamos tirar 40% do custo da empresa. Outros contratos que nós encontramos que precisam passar por avaliação. Mas a trem Zurb hoje é a passagem mais barata que nós temos no Rio Grande do Sul. Qualquer sistema de transporte. Pode comparar. R$ 10,00 para fazer 45 quilômetros. Aliás, R$ 9,76 para fazer 45 quilômetros. E o passageiro pagando R$ 4,50. É muito razoável. E aí